Tudo ok, Juliano? Obrigado. Pronto. E aí? Agora sim. Beleza. Estou te vendo e ouvindo perfeitamente. Poxa, obrigado. A tecnologia tem essas questões, né? Às vezes um sinalzinho aí não pega e dá isso para mim. Mas está ótimo. Verófilo. Obrigado. Obrigadaço, cara. Uma honra tê-lo aqui. Eu já falei para você o que eu falei para você por telefone. Eu falo aqui na frente de todo mundo que você, para mim, é uma grande referência. Eu tenho muita admiração pelo seu trabalho. Talvez a gente não está muito nos eventos, né? Talvez só a gente não estivemos juntos dentro do evento da FGM nos 25 anos. A gente não pôde cruzar aí. E de antemão eu te falo que eu tenho uma profunda e respeitosa admiração por você e pelo seu trabalho, cara. Eu que agradeço, cara. Eu agradeço, agradeço o convite. Agradeço pelo fato de poder estar aqui junto com esse monte de celebridades que vão estar fazendo parte desses bate-papos. Aí o Álvaro, aí o Garofa Unido. Que é isso, Álvaro? Álvaro é um dentista fantástico de Ribeirão Preto. A gente troca algumas figurinhas aí de vez em quando em casos clínicos, algumas ideias, discutindo algumas coisas em rede social. mas para a gente é um prazer enorme estar aqui podendo falar de um assunto bastante novo, relativamente novo, logicamente, que são resinas bulk. Algumas coisas que a gente precisa logicamente ter sempre em mente quando vai trabalhar com produtos que são novos, que produtos que trazem inovação na maneira da gente trabalhar, vantagens, desvantagens. Eu acho que tudo isso é muito importante que a gente tenha sempre muito bom senso naquilo que a gente tem na mão para poder trabalhar. a tecnologia ela vem nos ajudar, ela vem trazer algumas inovações para a gente, mas a gente sempre tem, a gente nunca tem um material perfeito na mão e a gente tem que estar sempre atento para aquilo que a gente consegue de qualidade, de melhora ou aquilo que a gente tem ainda de limitação quando usa uma nova tecnologia por mais benéfica que ela seja. Por isso que a gente vai ter muito cuidado, você vai ter muito cuidado de apresentar inclusive literatura, ciência aí para a gente comprovar e basar o nosso clínico. Eu acho que literatura, literatura, é fundamental para que a gente possa embasar e guiar os nossos passos. Não dá para a gente fazer nada sem ter literatura. Eu vejo gente hoje dentro da internet falando às vezes muitas coisas, falando às vezes muita, até a palavra é pesada, mas é verdade, bobagem. Hoje mesmo eu estava vendo um cara anunciando um curso de laminados fazendo se você faz resinas na sua boca você é louco porque resina dá gengivite. Eu falo, tá bom, então manda essa mensagem para o Newton Fall, manda essa mensagem para o Arbex, manda essa mensagem para o Rafael Calisto, manda essa mensagem para um monte de dentistas que trabalham com resina maravilhosamente bem e pergunta se as dele dão gengivite ou se dão problema. Da mesma forma como vai ter gente que vai condenar cerâmica e aí eu falo, manda, fala para o Sidney Quina, fala para o Paulo Cano, fala para o PV, fala para uma série de profissionais que trabalham super bem com cerâmica e pergunta se as dele dão problema. Então é tudo uma questão de indicação correta, tudo uma questão de se trabalhar adequadamente, não existe hoje o que é o mais certo ou o mais errado, existe sim aquilo que é convivente, a indicação precisa, né? E nem sempre, às vezes, Augusto, a indicação precisa, né? Às vezes a indicação que seja adequada àquele paciente naquele momento. Eu sempre falo para os meus alunos que nenhum tratamento acontece, nenhum paciente senta na nossa cadeira e a gente propõe um tratamento, por mais perfeito que seja a indicação, se a gente não respeitar um trinômio que seja tempo, dinheiro, disposição. O paciente está pensando sempre nisso, eu tenho dinheiro para pagar esse tratamento, estou disposto, a passar pelas etapas desse tratamento, quanto tempo esse tratamento vai demorar para ser feito e nós temos hoje uma odontologia que nos permite, nos permite desde que a gente tenha conhecimento científico, desde que a gente tenha capacitação técnica, a gente tem hoje uma odontologia que nos permite, por exemplo, adequar tratamentos às necessidades de cada paciente. Mas para isso, a gente precisa entender de biologia, a gente tem que entender de respostas tecidoais, a gente tem que entender de histologia de dente, a gente tem que entender de química de materiais, a gente tem que entender de física de polimerização, a gente não pode simplesmente se rotular como um mero dentista dentista de um único protocolo. Então a gente está cheio hoje de faceteiros de resina, de azulejadores de porcelana, ou seja, dentistas de um único protocolo. Por mais dinheiro que eles estejam ganhando, ótimo, feliz, parabéns para eles com seus carrões, mansões e viagens de primeira classe, fantástico. Mas a gente não pode imaginar que a odontologia é feita hoje de um protocolo. Eu não sou dentista de um protocolo, eu sou dentista daquilo que o meu paciente precisa naquele determinado momento. e eu acho que é isso que a gente tenta preparar os nossos alunos. Eu sempre falo que a gente prepara os alunos para poder executar técnicas e utilizar materiais. A forma como eles vão fazer isso, a estratégia comercial, a estratégia deles de venda, é eles que decidem, sabe? Cada um vai da sua consciência saber aquilo que ele aceita fazer, deve fazer ou deve oferecer para os seus clientes ou aceitar fazer. O meu papel, o meu papel como formador de opinião, como professor, na verdade é ensinar a fazer corretamente e eu tento, lógico, dentro da minha lógica e dos meus valores, passar um pouquinho daquilo que eu acho ético e correto. O que não quer dizer que eu seja o dono da verdade, eu tenho a minha verdade, né? Sabe o que é interessante? O projeto Bessa Convida está permitindo a mim e muitos colegas que assistem, que acompanham, justamente ter essa visão clínica. Eu acho que o que você falou aí resume na questão de visão clínica. O dentista, ele não tem que fechar os olhos para uma determinada técnica. Então, está sendo um aprendizado absurdo para mim e para quem assiste aí, porque você tem como acompanhar as vertentes da ontologia. Ainda que eu não faça, eu vou saber indicar o melhor tratamento para uma paciente no momento, no momento melhor para o paciente, né? Então, acho que isso é o mais adequado. Ter a visão ampla da ontologia é fundamental para o nosso paciente, né? É, exatamente. Eu acho que a gente precisa, a gente não pode. Infelizmente, hoje a gente vive, eu vejo isso e o que me entristece demais é a gente ver cada vez mais a gente tem profissionais que são monotemáticos, né? São profissionais de uma única solução para todos os problemas. Por mais que isso seja comercialmente vantajoso, na minha cabeça, na minha formação, isso não faz muito sentido. Mas estamos aqui para discutir outra coisa, né? filosofando... Mas eu concordo, mas eu concordo, mas eu concordo. Cara, mas eu concordo isso porque você levanta uma bandeira importante que muitas vezes você talvez seja considerado como crítico da internet e tudo mais, mas é importante você e outros profissionais que têm vozes mesmo ir levantar essa bandeira, cara, porque a gente vê coisas aí absurdas. Eu estava conversando um dia desses com o Marcelo Fonseca e a gente estava falando sobre isso. Pô, é questão de posicionamento, tem que levantar essa bandeira mesmo porque talvez a ontologia pode entrar por um caminho aí perigoso, né? Eu acho que isso aí é tendencioso demais, né? É um caminho complicado, Augusto, porque na verdade eu falo o seguinte, né? Se a gente for... A gente estava falando de literatura, né? Se a gente for falar em literatura e a gente for pegar na literatura sobre procedimentos, quer seja ele, qualquer procedimento, direto, indireto, laminado, qualquer que seja o nome, né? E você for ver as estatísticas, então você vai ter uma determinada casuística com determinado tempo de acompanhamento clínico e um determinado número, né? De sucesso. Ah, tal, por exemplo, vou te dar um exemplo muito simples, tá? Laminado Cerâmico. Laminado Cerâmico tem literatura hoje mostrando que a gente tem, por exemplo, ao longo de 10 anos de acompanhamento, mais de 95% de sucesso. Ao longo de 20 anos, cerca de 91% de sucesso. São números absolutamente favoráveis. Absolutamente favoráveis para um protocolo que é conservador, bem indicado e de alta longevidade. A partir do momento que eu passo a ter uma casuística muito maior e sendo que dessa casuística uma boa parte são de casos não indicados, mal planejados e alguns deles mal executados, você passa a ter o quê? Você passa a ter essa estatística caindo muito. Então, o que todo mundo falava antes, laminado é super tranquilo, super favorável, e todo mundo que faz fica feliz, você passa a ter casos, por exemplo, do cantor sertanejo que teve problema com laminado e que caiu. Do outro que postou que desgastou mais do que imaginava. Da atriz da Globo que fez as endodontias com um popstar e que foi fazer três endos no cível libanês porque fez endo desgastou demais. Então, aquilo que antes era conservador com alto índice de satisfação e alto índice de sucesso passa a não ter mais. Hoje, sabe qual é a minha dificuldade? Hoje, o meu paciente, que é o paciente que não é o paciente que vai na informação da internet, que não é o paciente que está encantado, por exemplo, com a moda dos dentes grandes, brancos, papapá, e quando esse paciente tem indicação para fazer laminado e eu falo, olha, o seu caso é para fazer laminado, dentro de contato, sei lá o nome que eu vou dar para esse cara, ele fala, você está louco, eu não vou fazer aquilo na minha boca para com aquela boca cheia de Mentex. porque na cabeça desse paciente hoje, o que eu estou oferecendo para ele é um tratamento que deixa o dente branco, grande e artificial. Ou seja, o que era para ser exceção, hoje é regra. Complicado, né? Né? Mida social, né? Mas espera aí, gente que vai procurar no consultório o dente branco, grande e com aspecto artificial. Tudo bem, esse cara vai e aceita, mas tem muito paciente que é o meu paciente, que é aquele paciente que está comigo há 30 anos, que é doutrinado, que é aquele paciente que vai no dentista receber uma odontologia conservadora, profilática, necessária, este paciente, muitas vezes, quando eu ofereço, eu falo, no seu caso, é um caso indicado para laminado. Você está louco, eu não vou fazer isso aí na minha boca. Não, calma, é outra coisa. Vou te mostrar o que é. Aí eu vou te mostrar o cargo clínico, como é que vai fazer, como é que fica natural. Então, eu acho que a gente... Passar essa conversa vai ficar muito bom. Filosofou. Vamos falar de Resina Bulck, pelo amor de Deus. Na verdade, foi uma estratégia só para bater 100 espectadores para a gente iniciar o processo aí. Vamos lá. Resina Bulck, o que agregou a Resina Bulck no seu dia a dia? O que você pode falar? A gente vai falar de literatura. Você já mandou para mim literatura. Vamos dar uma resumida na história para a gente entender um pouquinho o processo e aonde a Resina Bulck chega no mercado para nos ajudar. Todo o processo de você fazer uma restauração direta em dente posterior, ele é um processo que envolve, primeiro, o processo de preparo, o processo de isolamento, o processo... que isso não muda nada. A gente continua fazendo preparo, diagnóstico, remoção do tecido careado, proteção dentina ou pulpar, protocolo adesivo absolutamente igual. Isso vale para a Resina Bulck como isso vale para a Resina Convencional. O que a Resina Bulck vai me fazer é facilitar o meu protocolo de inserção de incrementos e minimizar os riscos que eu tenho de gerar tensão de contração e as consequências dessa tensão de contração no que diz respeito a infiltração marginal, pigmentação de margem, trinca de esmalte, sensibilidade pós-operatória. Por quê? Porque o protocolo restaurador convencional que me faz colocar a Resina de forma incremental com incrementos de no máximo dois milímetros, com incrementos que não unam paredes até que essas paredes todas estejam preenchidas por resina, é um processo que me faz com que eu tenha que minimizar o estresse de contração, a tensão gerada na hora que aquela resina contraria. Então, logicamente, a gente poder ter esse processo de menor tensão de contração faz com que a gente tenha menos risco de ter todos os efeitos colaterais que eu já comentei com vocês. Então, a Resina Bulky, na verdade, o que ela faz? Ela traz para o clínico um protocolo clínico mais rápido e mais facilitado. Apenas nesse momento de inserção de incrementos e de controle da tensão e contração. Eu continuo sendo um dentista ainda dependente de um bom preparo, de uma boa adesão, de um bom isolamento, de uma excelente fotopolimerização. Aliás, passo a ser muito mais dependente de uma excelente fotopolimerização porque agora não estou mais polimerizando apenas 2 milímetros, eu estou polimerizando 4 ou 5 milímetros de material de uma só vez. Isso é importante a gente tocar no assunto, porque vai ser um divisor de águas também. Já é. Já é um divisor de águas onde a gente agora nos permite fazer incrementos maiores, mais ou no modo. Então, a grande sacada da resina Bulk é a gente poder, eu tenho até uma ilustraçãozinha aí na minha apresentação que mostra os protocolos, a gente passar de uma técnica incremental onde o Iapol incremento por incremento, essa aí exatamente, se você for clicando aí ela vai aparecendo a colocação dos incrementos, então a cada incremento polimerizava 10 segundos, 20 segundos e a gente ia nessa fase minimizando a tensão de contratão, pode ir passando, que aí você vai vendo que a gente vai clicando e vai, né? Aí a hora que você... Opa, vou voltar. Perdão, perdão, perdão. Primeiro. Isso, aí você vai clicando, aí você vai tendo os incrementos e vai polimerizando. A resina Bulk não, a resina Bulk você vai clicar e ela vai vir um incremento único. Ou a gente vai ter as categorias, por exemplo, nós vamos falar de Bulk Flow daqui a pouco, que eu acho muito importante e a Flow vai colaborar para você ter uma base de ainda menor tensão de contração, que minimiza ainda mais esses estresses gerados e que vai me dar uma possibilidade de fazer uma base dessa restauração para depois complementar ou com a outra resina Bulk pasta ou com uma resina convencional aí na espessura de pelo menos 2 milímetros. Essa é a ideia, né? Galera, a Flora recebemos algumas perguntas aí. Quando a gente coloquei que ia fazer a live com você, alguns colegas deixaram as perguntas. A primeira pergunta fundamental que eu resumi foi qual a indicação em relação à resina convencional para a resina Bulk? Ó, é o seguinte, qualquer restauração posterior, classe 1, classe 2 que você for fazer, que você faz para uma restauração convencional, você pode fazer com resina Bulk. Levantar um munhão de retentor intrarradicular, você pode fazer com resina Bulk. Fazer um preenchimento numa câmara pulpar ou um preenchimento de uma cústria socavada, você pode fazer com resina Bulk. A resina Bulk é basicamente um material restaurador para segmento posterior, que ele pode substituir qualquer das situações onde você usaria uma resina convencional. Com uma limitação, ela é uma resina esteticamente mais translúcida. Perfeito. Para poder possibilitar essa maior polimerização. Então, a limitação às vezes dessa translúcidez te faz com que esteticamente você acabe tendo que usar, por exemplo, no caso da FGM, por exemplo, uma cor de dentina da vitra para uma área de vestibular de pré-molar, uma caixa mesial de pré-molar, por exemplo, onde você tem uma necessidade estética maior. Agora, do ponto de vista estrutural, do ponto de vista resistência mecânica, tudo que você faz num dente posterior com uma resina convencional, você pode fazer com uma resina bulking. Ela continua tendo elevada a propriedade mecânica, né? Sim, porque a quantidade de carga que ela tem funciona igual. E se você for ver a literatura aí, a literatura que eu te mandei, tem muita literatura aí comparando propriedades mecânicas e propriedades mecânicas que mostram que a resina bulking tem comportamento no mínimo igual às resinas convencionais. Vamos botar lá. Falando sobre isso aí que eu acho que é importante, extremamente importante. Então, ela tem propriedade mecânica, então ela tem propriedades mecânicas no mínimo iguais às resinas convencionais, tá? Algumas resinas bulking que estão no mercado, por exemplo, elas acabam tendo até um índice de conversão maior do que as resinas convencionais por conta e que elas são mais translúcidas, porque tiveram modificação de monômeros. Então, você tem, na verdade, hoje um produto que do ponto de vista químico e do ponto de vista residência, você vai ter um produto no mínimo igual a uma resina convencional com uma técnica mais simples, né? Então, aqui o Thiago está perguntando, né? Se podemos colocar camadas sobrepostas, né? Claro que pode. Então, você tem que lembrar o seguinte, eu posso, por exemplo, ter uma cavidade de 8 milímetros, por exemplo, de um dente endodonticadente tratado. Eu posso colocar 3 e 5, 4 e 4. Eu posso colocar 3, 3 e 2. Não tem problema nenhum. É uma resina que me permite, porém, no máximo, a gente pode polimerizar até 4 ou 5 milímetros, dependendo da marca, dependendo da translucidez que a gente tem. Eu falaria em 4 milímetros como margem de segurança, segurança, né? Porque a gente não sabe a variável dos fotopolimerizadores de cada um. 4 milímetros é uma margem de segurança independente do fotopolimerizador bom que essa pessoa tenha, né? Quanto tempo de estudo para essa afirmação? Estudos clínicos, a gente já tem estudos clínicos com mais de 6 anos de acompanhamento. Estudos laboratoriais de mais de 10 anos, tá? Então, tem estudos aí mostrando, né? A Elayne está perguntando, né? Elayne, nós não estamos diante de um produto de moda, nós não estamos diante de um produto que talvez dê certo. Hoje, é uma unanimidade entre professores e de literatura que resina bulk é um produto que veio para ficar, tá? O que a gente tem que fazer, logicamente, é respeitar a técnica. Não é porque é uma resina técnica, uma resina que tem maior polimerização em camadas maiores que eu vou abusar disso ou que eu vou fazer isso sem respeitar protocolos de polimerização. A gente tem ainda, né? Já tem na literatura, por exemplo, trabalhos mostrando que mesmo resinas bulk geram tensão de contração. Não é que elas não têm nenhuma tensão de contração. Elas têm menor tensão que uma resina convencional. Então, mesmo a gente usando resina bulk, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, né? com cavidades muito grandes, eu tenho que tomar cuidado muitas vezes com incrementos exagerados. Então, por isso que você ter uma resina flow ajuda muito porque a resina bulk flow tem um modo de elasticidade que me ajuda a copiar melhor fundo de cavidade. Tem menor tensão de contração, então me ajuda também a dissipar melhor essas tensões nas paredes internas da cavidade, né? Então, de qualquer maneira, a gente está diante de produtos que são produtos que facilitam o nosso protocolo restaurador. eu minimizo o número de incrementos. Para vocês terem uma ideia do ponto de vista estatístico, né? O que eu demoro em média de 20 a 30 minutos para inserir, esculpir uma técnica incremental de uma classe 2, com resina convencional, com a resina bulk eu consigo reduzir esse tempo a cerca de 8 minutos, né? Então, a coisa facilita bastante do ponto de vista a tempo. gente, não esqueçam que preparo, adesão, isolamento, polimerização... Mantém a mesma coisa, não muda nada. Não muda nada. Muito pelo contrário. Você passa a ser muito mais dependente, por exemplo, de um sistema de matriz, você passa a ser muito mais dependente de um bom fotopolimerizador, você passa a ser muito mais dependente, né? De uma característica que é saber esculpir corretamente um produto, porque a técnica de escultura é uma técnica de escultura agora regressiva, não mais progressiva. Então, exige uma nova curva de aprendizado por parte do dentista que vinha há anos já trabalhando com técnicas de incremento... Incremental, já dando... Agora ele vai condensar uma massa de resina e depois vai ter que remover porções excedentes. E a gente não pode esquecer que nessa manipulação da resina, ela pode se deslocar da parede. E aí eu posso ficar criando um gap na manipulação do material. Ah, e a culpa foi da resina bulk? Não, a culpa foi da técnica. Isso é perfeito. A culpa foi do operador. E a gente estava tendo uma discussão ontem, eu estava vendo uma discussão na internet ontem, numa live fantástica do Leandro Pereira com o Jorge Eustáquio, e isso é isso. 96% das falhas atribuídas a restaurações são falhas ou de operador. O operador que falhou na indicação, ou o operador que falhou na polimerização, ou o operador que falhou na inserção. Ah, esse material ele é ruim. Não serve pra nada. Tem que escolher o material, entendeu? Até quando o material é ruim, é falha do operador. Ela falha do operador. Ela falha do operador. Ela falha do operador. Ué, é verdade? Verdade, óbvio, 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 óbvio. Até quando o material é ruim, é falha do operador, porque quem escolheu o material ruim foi o operador. A colega perguntou aí, Cep Gems, já tem a resina bulk flow. Sim, olha lá, pessoal. Augusto, posso te pedir um favor? Deixa os comentários na tela. Deixa os comentários. Sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu gosto disso aqui, ó. Olha que interessante, ó. Perguntinhas aí, acho que fica mais bacana. É, mas deixa os comentários. Eu gosto de ler os comentários, cara. Ninguém precisa ler a cara. Mas o pessoal precisa me ouvir. Não precisa ler a cara. Eu também ligo. Eu gosto de ler os comentários, cara. Eu gosto porque aí a gente, às vezes, nos comentários aparecem umas coisas interessantes. Um questionamento. Bacana, bacana. Não, é legal. E vale a pena. Às vezes, abre uma discussão boa. Eu acho que a gente está aqui para conversar com o pessoal, né? E eu acho que a gente faz essas lives, na verdade, para esse público que nos assiste. Isso é importante, lógico. E a gente poder ter acesso a eles e poder responder as perguntas deles ou até ouvir os comentários deles, né? Eu acho isso muito legal. Eu não fico muito preocupado e está eu aparecendo, não. Vamos só discutir porque a coisa fica melhor, né? Bacana. Quando as resinas de bulk surgiram no mercado, Bugarofa? Ah, cara. Eu não sei te dizer com precisão exatamente quando a resina bulk surgiu no mercado, mas tem 10 anos já. Eu vou citar a marca comercial do concorrente só para a gente poder estabelecer isso cronologicamente, tá? Ah, você falou. A Bianca e o Fred não ficarem bravos comigo, mas a primeira resina bulk que surgiu no mercado foi a SDR, da Dentsply. Foi o primeiro material que chegou com esse conceito, né? Mas isso aí tem mais de 10 anos, cara. Isso tem mais de 10 anos, né? E depois disso vieram outros produtos e a FGM também das empresas brasileiras. A FGM foi a pioneira em ter uma resina bulk do mercado e, inclusive, a ter os dois produtos. Ter a resina bulk flow e depois a Opus bulk, né? Que a Opus que é a resina bulk de massa, né? E a gente já tem casos com acompanhamento da resina bulk da FGM de muitos anos. Eu tenho casos repubblicados no livro da SBOE com resinas bulk já em 2016, né? Garofa, a gente vai entrar sobre resina bulk flow daqui a pouco. Mas eu levando em consideração esse trabalho aqui, a Ancia, que você apresentou e mostrou pra gente que seria incremento único, legal. Aí você levou em consideração que a gente teria que ter 4 a 5 milímetros pra gente poder fazer 4 milímetros pra gente ter uma margem de segurança. Legal. Exatamente, né? O questionamento que me fizeram aqui, que eu coloco pra você, é se a gente tiver uma irregularidade nesse fundo. Aí sim que a gente indicaria a resina flow, a bulk flow, ou se teria alguma outra indicação. não necessariamente, tá, Augusto? Porque a resina bulk flow seria pra regularizar esse fundo? Essa resina flow, na verdade, ela, por exemplo, se você fosse fazer um preparo pra uma peça indireta, por exemplo, aí justifica você pensar na resina flow como um regularizador de assoário, um regularizador de parede, né? Aham. Eu vou usar a flow como forma de remover uma retenção, um socavamento de cúrpio. Perfeito. Aí eu vou usar essa flow como um regularizador. Quando eu tô fazendo uma cavidade direta, por exemplo, essa cavidade direta, na verdade, ela é uma cavidade que ela tem que ser pensada da forma que eu não preciso dar flow pra fazer isso, só vou pensar em medidas, né? Se eu tiver mais do que 4 a 5 milímetros, eu levo no máximo 4 milímetros, depois eu complemento isso ou eu fragmento em dois incrementos, dois e meio, três, tanto faz, tá? Mas eu não necessariamente precisaria da resina flow nessa cavidade, como regularizador. O que eu gosto muito de usar flow, mesmo em cavidades mais amplas pra restauração direta, é porque a resina flow me dá duas opções muito boas. Primeiro, ela me permite uma cópia mais fiel do fundo da cavidade. Perfeito. E você tem a certeza que preencheu tudo. Segundo, a resina flow, por ter menor módulo de elasticidade, por ter uma capacidade mais elástica de dissipação de tensão, mesmo pra uma resina bulking, mesmo comparada com uma resina bulking, ela ainda vai ter menor tensão de contração. Então, fizeram uma pergunta aqui se a resina bulking, além de ter menor contração, apresenta menor tensão de contração. Sim, ela apresenta as duas coisas. Então, isso se deve a vários fatores. Fatores como mudança de monômeros, mudança de carga, mudanças de a inserção de alguns monômeros que fazem o controle dessa tensão de contração. mas basicamente a resina bulking, ela tem as duas coisas, uma menor contração volumétrica e também uma menor tensão gerada. Até porque uma coisa é consequência da outra. Se eu tenho menor tensão, eu tenho menos força muitas vezes dissipada entre essas paredes, tá? Comparando, logicamente, resinas da mesma quantidade de carga, tá bom? Olha que interessante, a escovação animada da Fabi, falou aí, em relação ao donto-pediatria. É bem interessante a utilização do donto-pediatria, né? Ó, tem algumas coisas, deixa eu só reforçar uma pergunta da Tereza aqui que eu acho fantástica, se eu uso a técnica bulking-ambore. Eu uso, eu acabei de falar, eu uso muito a técnica bulking-ambore. Eu só mudo, às vezes, um pouquinho essa técnica, Tereza, porque eu faço o seguinte, eu não chego, às vezes, a colocar 4 de flow e 2 milímetros de convencional, não é? Eu coloco, às vezes, 1,5 a 2 de flow e completo o resto com bulking, tá? Porque facilita ainda mais o processo. Mas, na verdade, é uma variação da técnica bulking-ambore. Então, teoricamente, só pra gente resumir o processo aqui, eu poderia hoje trabalhar em dente posterior de 4 maneiras diferentes, tá? Eu poderia trabalhar com técnica incremental com uma resina convencional, no caso da FGM, por exemplo, a Vitra, técnica incremental, incremento de, no máximo, 2 milímetros sem unir paredes, respeitando o fator C, o fator de configuração gravitária, eu tenho uma segunda opção, que é colocar uma resina flow até 4 milímetros de altura e, depois disso, eu subo os 2 milímetros finais. Tem que ter 2 milímetros finais de uma resina de corpo, de uma resina de alta resistência, que poderia ser a Vitra, poderia ser a Opales, por exemplo, que seriam resinas de resistência, porque uma flow não pode ficar em grandes áreas expostas ao meio bucal, tá? Então, seria a técnica que a gente chama de bulking body. Eu poderia fazer uma variação dessa técnica bulking body, onde, em vez de colocar 4 milímetros de flow, eu trabalho com 1,5 a 2 de flow, só para fazer uma base dessa cavidade e complemento os outros 3, 4, com uma resina bulking normal. Então, no caso da FG, eu usaria a bulking flow, a Opus bulking flow, e depois eu colocaria a Opus bulking. Perfeito. E eu poderia trabalhar numa técnica que seria uma técnica que a gente chama de one layer, que é uma técnica de um único incremento, onde a gente pega somente a bulking, a Opus bulking, e preenche a cavidade inteira, quer ter ela 4, 3, 2,5, 5, desde que eu possa respeitar esses incrementos polimerizando. 20 segundos por oclusal, 20 por vestibular, 20 por lingual, quando a gente tira a matriz, para garantir uma boa polimerização. Então, basicamente, eu tenho hoje 4 opções de trabalhar em dentes posteriores. Convencional, bulking body, bulking body modificada e somente bulking. Então, isso me dá uma versatilidade de trabalho. Somente bulking. Quando você termina com a bulking, a gente tem que lembrar que a escultura é um pouco mais diferenciada. Um pouco mais diferenciada. Você tem que ter uma paciência um pouquinho maior que está um pouquinho dela. Muda um pouco o instrumental, agora eu vou falar. Não, o instrumental é o mesmo. O instrumental é o mundo mesmo. Perguntaram aqui para a gente, o Thiago pergunta aqui para a gente, em relação a blocos de cerômero, como poderemos comparar a resistência das resinas bulking? Thiago, você tem que pensar em duas coisas. Toda vez que você fala em bloco de cerômero e em uma peça direta, quando você fala em resistência, você tem que imaginar o seguinte, vamos partir do princípio que o bloco de cerômero está muito bem polimerizado e que a resina também está muito bem polimerizada. quando você pensa em usar um ou usar outro, você tem que imaginar o que você tem como caso clínico. Não dá para você comparar, por exemplo, isso estou falando eu, o garófalo clínico, não estou falando o garófalo professor nem o garófalo lendo artigo científico. O garófalo clínico, se eu vou pensar em fazer uma direta e uma indireta, eu penso em duas coisas. O que aquele dente me apresenta do ponto de vista de estrutura? se vai valer a pena eu, por exemplo, tornar esse dente mais expulsivo para justificar fazer uma peça indireta, porque tem que ser uma peça expulsiva, certo? Eu não posso fazer um cerômero num dente retentivo. Sim, sim, sim. Enquanto que numa cavidade para restauração direta a minha peça... Você pode. Eu posso pegar uma cavidade socavada, eu posso pegar uma cavidade e fazer sem ter que tirar mais dente, eu posso ser mais conservador. Perfeito. Tá? Perfeito. A outra opção que eu tenho, por exemplo, é a opção do ponto de vista de adesão. Lembrando que quando eu faço uma peça indireta, eu hoje sempre preciso fazer, eu pelo menos sempre faço, uma hibridização da dentina imediatamente após o preparo ou imediatamente depois de remover tecido cariado, tudo. A gente chama o imediato denticílio para selar essa dentina, proteger o túbulo dentinário e viabilizar uma restauração com boa adesão no futuro e com menos risco de sensibilidade pós-operatória. Lembrando que esse serômero ele não vai ter nessa estrutura dental a mesma qualidade adesiva que eu tenho numa resina direta, porque essa peça já vai ter um índice de conversão maior e essa peça vai ter logicamente uma adesão diminuída comparada com uma restauração direta. Então, às vezes, o que eu ganho um pouquinho de resistência por ser uma peça polimerizada fora da boca, eu perco no quesito adesão e perco no quesito conservadorismo. Aí o pessoal me pergunta, Garofalo, qual é o seu ponto de divisão? Qual é o seu limite, o seu limítrofe direto ou indireto? Eu falo, muitas vezes, é a minha capacidade de naquele paciente conseguir colocar uma matriz, colocar um isolamento e fazer uma restauração direta com qualidade. Levar em consideração qual é a posição do dente, um dente muito posterior, você não vai ter acesso. Porque, muitas vezes, o que me limita a obtenção de fazer uma restauração direta ou indireta é a minha capacidade como operador de, com restauração direta, conseguir um bom isolamento, uma boa inserção, uma boa orientação, um bom contato proximal. Vou desenhar aqui um caso. Elemento 17, paciente, limitação de abertura de boca, como você faz? Às vezes, para esse caso, às vezes é mais fácil eu conseguir fazer um preparo e fazer um escaneamento ou uma moldagem que fazer uma restauração direta. porque, às vezes, eu conseguir isolar, moldar tudo fica mais difícil. Perfeito, perfeito. Então, eu penso muito nessas opções. Porque, se eu for comparar cerômero, restauração direta ou indireta, a própria literatura hoje, Augusto, ela diz o seguinte, não existem hoje bases na literatura consistentes para dizer que restaurações diretas sejam melhores e mais favoráveis que restaurações indiretas. e o limite sempre é operador. Até quando o operador, até pensando em um elemento unitário. Logicamente, tem situações onde eu tenho que manejar a dimensão vertical, manejar grandes mudanças estruturais de dente, fazer de forma indireta é muito melhor. Eu faço enceramento, eu mudo articulador, eu mudo dimensão vertical. Para isso, restauração direta não é o ideal. Apesar de que você pode pegar exemplos como o João Palmieri de Brasília, que trabalha divinamente com reabilitações diretas muitas vezes quando tem possibilidade. Mas eu acho que o limite de você pensar numa direta e numa indireta é muitas vezes a sua capacidade de poder dar aquela restauração indireta, anatomia, contato proximal, uma boa escultura, uma boa polimerização. Sobre as técnicas diretas que você falou das quatro modalidades, vamos apresentar a casa clínica aqui para o pessoal agora? Vamos lá. Deixa eu só falar em pediatria aqui, já que você perguntou aqui. Pediatria, gente, tem algumas especialidades que realmente... Aqui está o Rafael Calisto aqui com a gente, falei um pouquinho dele. Grande, Rafael. A gente estava falando de resina composta, de gente que critica resina composta e aqui, cara, um dos maiores nomes que a gente tem, não no Brasil, mas no mundo de resina composta. Tem um livro fantástico, talvez a obra mais bem escrita e bem ilustrada sobre resinas anteriores que eu já vi e, cara, não tem como você falar mal de resina composta. Você tem como falar mal de quem trabalha mal resina composta, mas não do material em si. É um material maravilhoso nas mãos de quem sabe trabalhar com ele. Perfeito. Só respondendo a pediatria. Eu acho que para pediatria, hoje, a gente tem adventos, por exemplo, biológicos que falam o seguinte, falam, por exemplo, hoje a gente tem conceitos de mínima intervenção. A gente tem conceitos, hoje, por exemplo, de não fazer cavidade onde a gente pode preservar, onde a gente pode fazer um selamento, onde a gente pode fazer, por exemplo, uma infiltração resinosa. Então tem um monte de coisa. Todo mundo que eu falei no começo da live está aqui. Falei do Rafael, está aqui. Falei do Sérgio Saraiva, o Sérgio está aqui. Grande Saraiva, grande Sérgio. Abraço, meu. Tem gente muito boa aqui. Então tem algumas coisas, por exemplo, que pediatria, hoje, ela está sendo base para uma odontologia muito conservadora. Então eu trabalho muito em parceria, eu converso muito com o Zé Carlos Imparato, meu xará, e o Imparato, a gente trabalha muito nessa troca, porque eu falo assim, a dentística tem que aprender muito com a pediatria no que diz respeito nesses conceitos de mínima invasão, com esses conceitos de mínima intervenção, de remoção de dentina de forma... Concordo com a médica. coletiva, né? E a pediatria, logicamente, herda na dentística algumas coisas que são fantásticas para agilizar tempo, que é adesivo autocondicionante e resina buque. Eu acho que para um pediatra poder agilizar o atendimento, minimizar o estresse no seu paciente, principalmente em dentes que têm prazo de validade, que é um dente descido, por exemplo, a Sandra caiu, lógico, a Sandra sempre parte desse time, né? Então a gente tem, não sei, o Gabriel Politano, e tem gente, a gente pode citar nomes fantásticos aqui. Então a gente tem condição de, para o pediatra, otimizar muito o tratamento do ponto de vista de menor invasibilidade, otimização de tempo, quando você associa as técnicas, por exemplo, de remoção de tecido cariado que eles preconizam hoje com as nossas técnicas restauradoras que envolvem, por exemplo, adesão com técnicas autoadesivas e resina buque. Eu acho que é fantástico. Perfeito. Perfeita colocação. Vamos lá. Vamos falar sobre esse caso? Vamos. Esse caso aqui, gente, é um caso, esse é um dos primeiros casos que eu fiz com um produto da FGM. Esse caso aí é um caso de uma paciente de ortodontia, né? Que ela estava em tratamento ortodôntico e no meio do tratamento ortodôntico, é uma paciente jovem, ela apresentou uma cárie proximal. Esse caso, gente, ele está numa situação que é, se você passar um pouquinho as fotos para frente aí, você vai ver que é um caso limítrofe, né? A gente já tem um tamanho de cavidade gigante, né? Esse caso, gente, é um caso que, logicamente, o futuro dele seria uma restauração indireta, né? É um caso que, por exemplo, hoje não tem o porquê a gente pensar em retentor intrarradicular, que é uma discussão muito atual hoje na odontologia, mas em dentes posteriores hoje o uso de retentores é praticamente zerado, a gente praticamente não usa mais retentor intrarradicular em dentes posteriores. Eu tenho muita estrutura coronária que pode me ajudar a ser retentor de preenchimento aqui, né? Então, aí, esse caso, por exemplo, a gente colocou uma matriz e a gente vai fazer o preenchimento desse dente, uma restauração direta com resina flow e depois com resina bulk. Usamos uma técnica bulk and boy. Então, estamos fazendo aí uma técnica de condicionamento seletivo, que é a técnica que eu uso já há 10 anos praticamente, né? Onde a gente condiciona apenas o esmalte com ácido fosfórico. Depois disso, a gente está usando um adesivo, a gente usou aí o âmbar universal, né? E aí, depois, a gente entrou com uma resina bulk flow para preencher a entrada dos condutos, subir a cavidade até uns 4 milímetros e finalizou os 2 milímetros oclusais com uma resina micro-híbrida, com uma resina com a vitra. Perceba que eu estou construindo o aproximal também com a vitra, com a micro-híbrida, porque a gente precisa entender que aí a flow eu não conseguiria dar esse contorno perfeito. Eu preferi transformar numa classe 1 e depois que eu transformei em classe 1, aí eu fiz todo o processo de levantar a estrutura com uma resina bulk e depois fazer a parte oclusal com uma resina mais opaca e com uma resina de maior resistência mecânica, que é uma resina micro-híbrida. Enquanto você vai passando as fotos aí, Bessa, estou passando a resina bulk, vou receber uma pergunta aqui do Ramon que ele está me perguntando se eu concordo em fazer remendos em restaurações de amálvula com fraturas, suco palatino com resina, sem mexer na restauração, como o professor Imparato colocou outro dia. Ramon, o que o professor Imparato colocou e que eu acho muito importante é a gente tem que pensar o seguinte, em que realidade você está trabalhando, eu estou te falando isso porque eu conheço o Imparato, porque eu acompanho o Imparato, porque o Imparato, eu peço para o Imparato vir dar aulas na minha especialização e passar para os meus alunos de especialização esses conceitos de menina intervenção e a gente tem que ter em mente também esses conceitos de reparo de restauração que você chamou de remendo, eu acho que remendo é uma coisa muito, vamos chamar assim, meio, não fica uma coisa tão bonita, vamos chamar de reparo, não é? O reparo, na verdade, ele é uma opção, você tem que avaliar, por exemplo, se a sua restauração que você vai trocar, ela vai ter capacidade naquele paciente, por exemplo, ficar ao mesmo tempo que a restauração que estava antiga que você está reparando, ela ficou, eu acho que o reparo é uma possibilidade em algumas situações, em algumas situações vale a pena eu fazer um reparo, depende da idade do paciente, da condição socioeconômica do paciente, da necessidade, eu entendi que é força de expressão, eu só estou citando aqui para a gente poder entender, porque é para o paciente, você fala, eu vou fazer um remendo na sua restauração, cara, um remendo não fica uma coisa legal, eu vou fazer um reparo, na sua restauração, acho que até como o paciente como forma dele aceitar isso e entender que você está preservando a estrutura do dente dele ou oferecendo alguma coisa de até qualidade boa para ele, funciona, a gente tem que entender que a literatura hoje é uma literatura muito favorável aos reparos de restauração, em dente decido, nem se fala, e mesmo em dentes, em alguns dentes permanentes, dependendo do que a gente tem situação socioeconômica do paciente ou de situação estrutural do dente, eu acho muito válido você pensar nisso, e não só, quando a gente fala resina com amálgula, tudo bem, aí parece uma coisa meio incongruente, porque são materiais de naturezas diferentes, mas reparo de resina com resina, por que não? Será que eu remover uma restauração inteira e refazer essa restauração, ela vai ficar tão boa ou vai ter a mesma qualidade adesiva ou vai permanecer na boca tanto tempo assim? Vocês sabem que estatisticamente existem estudos mostrando que os dentistas, diante de situações como essa, o dentista toma decisões muito contrárias. Se o dente que está sendo afetado foi eu que fiz, 75% das vezes eu opto por reparar, 25% eu opto por trocar. É por aí mesmo. Se o dente que chegou na minha mão fraturada e tem feito o beça, o que eu faço? Não estou dizendo o beça que eu sei que foi... Força de expressão também. Eu opto 75% por restaurar e 25% por reparar. Por quê? Ah, não sei o que está por baixo, não fui eu que fiz. Na verdade, é só uma justificativa que é onde a gente está avaliando situações subjetivas e não está avaliando basicamente o que é importante que é a estrutura dental e se eu tenho capacidade ou não de manter aquilo na boca. Até porque tem como a gente diagnosticar isso, obviamente. Sim. Mas eu acho assim, resumindo a história, eu acho hoje reparo de restauração absolutamente viável, dependendo da situação clínica, dependendo da situação socioeconômica do paciente, da postura do paciente, de como a gente passa isso para ele. As resinas permitem isso, eu tenho características adesivas da estrutura dental que permite isso, eu tenho como fazer micro-retenção mecânica na resina diga e eu acho que dependendo da situação é absolutamente válido. Para o doutor pediatria, eu vou te falar uma outra coisa, tem um produto na mão chamado resina bulk flow que para esse tipo de situações muitas vezes, reparos de margem de restauração, reparos pequenos é fantástico. Maravilha. E sobre incremento único, vamos mostrar algum caso? A gente mostrou aí, agora vamos ver. Eu falei para vocês casos de incremento único também? Vamos lá, vamos lá mostrar para o pessoal. Eu vou falar o seguinte, Bessa, eu mudei um pouquinho o meu posicionamento sobre incremento único de um tempinho para cá baseado em literatura. Maravilha, maravilha. Fica a vontade de colocar. Porque eu, até baseado em literatura e naquilo que a literatura me mostrava de estudos clínicos com cinco anos, com seis anos, com três anos, incremento único se comporta super bem. E a literatura mostra para a gente um monte de trabalhos que eu te mandei aí, inclusive trabalhos com acompanhamento de sete anos, acompanhamentos clínicos longitudinais, que até esse tempo mais reduzido de seis anos, três anos, cinco anos, as resinas bulks estão se comportando muito bem do ponto de vista marginal, do ponto de vista estrutural. Alguma coisa mais recente da literatura tem mostrado que restaurações com grandes incrementos, muito volumosas, nas paredes mais internas, naquelas paredes onde a adesão não é tão boa. Por quê? Porque a gente sabe que a adesão em parede pulpar é pior do que a adesão em parede próxima do limite amelodentinário, que a adesão em parede cervical é pior que a adesão em paredes axiais. Então, em muitos desses trabalhos que a gente tem visto, a gente já percebe a percepção em microscopias, a percepção em micro-CTs, em estudos que são feitos nesses dentes restaurados com resina bulking, que mesmo resinas bulking apresentam um certo nível de tensão de contração. Então, hoje, se eu tenho cavidades muito volumosas, entenda-se, que nem uma cavidade que eu mostrei para você aí, essa cavidade que a gente viu recente agora desse dente que eu fiz bulking body, eu não faço mais incremento único e nem uso já diretamente a resina bulking pasta na base. eu prefiro colocar uma camada de flow. Por quê? Porque, cara, se a literatura está me mostrando que isso aqui pode acontecer, eu vou prevenir o meu insucesso. Porque eu sei que enquanto eu tiver adesão a esmalte, primeiros anos, cinco anos, seis anos, sete anos, vai estar tudo bem. Se eu tiver alguma falha de adesão em esmalte que pode acontecer, essa minha restauração miou. Porque talvez lá embaixo não tenha uma adesão tão boa. E é o que acontece muitas vezes. A gente está cansado de ver, por exemplo, restaurações de resina que você está fazendo, você está desgastando, você vai trocar, você tira o cabo superficial, ela está firme e está desgastando. Quando você chegou a uma determinada profundidade, ela descola inteira. Ué, quem já nunca aconteceu isso? Mas por que ela descola? Porque a adesão naquela dentina próxima da polpa não é tão boa. Porque eu tenho dentina esclerótica, porque eu tenho mais túbulos dentinares do que dentina intertubular. Ou seja, as condições de trabalho não são as condições tão boas para me promover uma adesão tão alta. Então, logicamente, que mesmo um produto que gere pouca tensão de contração, naquela área ele pode ter um descolamento. E aí eu prefiro prevenir isso hoje trabalhando com resinas com resinas flow. Eu acho que eu, assim, baseado no que a literatura está mostrando hoje, por exemplo, um caso como esse aqui, eu jamais pensaria, por exemplo, puxa um pouquinho para a tua esquerda aí, Besta, por favor. Para o pessoal enxergar a cavidade. Não, para a tua direita, desculpa. Isso aí, ó. Um caso como esse, eu não soube preocupar em colocar uma resina flow aí, porque eu acho que um incremento único aí, que vai ter em torno de 2,5 a 3 milímetros, supra muito bem as minhas necessidades. Então, esse é um caso que eu ponho uma atriz, condiciono, pau, boto uma Opus Bulc aí e resolveu. Mostra o final aí, você vai ver. Então, a gente tem esse caso com a Opus Bulc e é um caso que a gente tem um resultado estético fantástico e um resultado funcional bom. Aí, eu estou aplicando o adesivo, aí a camada de resina sendo condensada e depois a camada já esculpida e polida. Perceba que ela dá um polimento muito bom. Essa é a Opus Bulc, tem uma translucidez razoável, ela não é extremamente translúcido, então funciona para mim muito bem um caso simples e que a gente resolveu com um único incremento. Se eu tivesse, se você passar os outros casos que eu te mandei, os casos mais volumosos, tem um caso gigante aí que eu te mandei, é um caso que, por exemplo, hoje, eu mudaria esse caso em termos de alguma abordagem, eu já trabalharia esse caso com uma resina, uma resina, uma resina Bulc. Esse caso, por exemplo, dá uma olhada nisso aí. Isso é uma situação muito crítica, esse caso chegou para a gente numa catástrofe. Aí a gente removeu tudo isso. Então, esses casos aí, por exemplo, é um caso que nesse dente no meio, por exemplo, quando eu vou fazer um preenchimento e tal, eu trabalharia hoje com dupla camada. Trabalharia nesse dente, por exemplo, com uma resina Flow e depois trabalharia com uma resina Bulc de único incremento. Os outros dois dentes, nem tanto. Os outros dois dentes, eu posso trabalhar direto já com uma Bulc base porque eu acho que eles funcionam muito bem. Funcionam muito bem porque não são volumes tão grandes de resina. Agora, esse do meio é... Eu já trabalhei com dois incrementos, mas eu trabalharia com um incremento de Flow hoje nesse caso aí. E tem alguma relação e tem uma relação com o conduto? Você tem algum pensamento diferente em relação à possibilidade do Flow? A utilização de uma Bulc Flow aí? Eu acho que a Flow no conduto facilita a minha vida por eu ser mais translúcida. Então, me facilita, por exemplo, numa eventual necessidade de uma identificação desse conduto para poder fazer um retratamento, eu tenho possibilidade de trabalhar melhor em termos de enxergar mais. Por isso, ou usar uma base de ônômero para poder selar isso aí e trabalhar depois com uma facilidade de um novo acesso ao endodôntico, né? Bacana. Interessante. Briga com o pessoal aí, Garofalo. Briga aí, briga aí. Está na escola aí. Meus alunos estão indo embora só para ele para me falar tchau para eles. Dá tchau, pessoal aí. Depois a gente vai falar da escola aí. Quero que o pessoal saiba. A gente está condensando aí e nesse caso, nesse dente, deu para fazer a condensação no incremento único. Naquele dente do lado já não dá. No dente do lado já você tem que trabalhar com... Então, aquilo que eu te falei, a gente passa a fazer uma escultura agora que é uma escultura para a técnica não é mais uma escultura incremental, mas é uma escultura regressiva, né? Quais cuidados que o colega tem que ter para fazer uma escultura regressiva, Garofalo? Tá. Basicamente, ele tem que tomar muito cuidado para não deslocar a resina da parede. Porque quando a gente vai puxar a resina para remover o excesso, então, eu sempre recomendo que quando o meu aluno vai começar a técnica de escultura em resina bulking, ele comece a fazer essa escultura condensando, tentando remover a resina em direção à parede cavitária. Tá? Para poder ter... É como se ele fosse fazendo uma brumidura do excesso desse material. E aí tem menos risco de descolar essa resina da parede. Tá? Essa é a ideia. Para ele ter menos risco de descolar essa resina da parede. Tá? Porque, assim, quando a gente vai puxar a resina, como não é uma resina que você não vai remover por corte, como a gente remove com amálgama, a gente acaba tendo uma chance, às vezes, muito grande de deslocar a resina, né? Aí você está puxando a resina e ela pode soltar da parede. Mas vê que ficou bem... Deu para ficar bem mais bonitinho, né? Está sendo modesto. Bem bonito mesmo. Parabéns, cara. Muito legal. Muito legal. Atenção, eu quero chamar a atenção e perceba que naquele segundo molar a gente não usou nenhum tipo de pigmento e a própria translucidez do material já deu uma naturalidade na restauração. Por quê? Porque ela pegou aquela cor mais saturada da minha dentina e, através da escultura, ela veio para a superfície. Então, ela acabou trazendo esse escuro da dentina e deu uma naturalidade para o processo. isso aí. Bacana. Bacana demais. Bacana demais. Bacana demais. Isso aqui é interessante, Garofalo. Quero que você coloque isso pessoal. Isso aí, na verdade, são aqueles protocolos que eu falei. Então, o que a gente tem? A gente tem esse protocolo que seria o protocolo básico, né? Se for clicando, aí vai acontecer, né? Você vai ver que a gente vai tendo a técnica incremental, que é uma das possibilidades que a gente tem. A outra possibilidade seria a resina Bulk Embora, onde eu subo 4 milímetros com resina Flow e complemento os 2 milímetros oclusais com uma resina micro-híbrida ou nano-híbrida, uma resina de resistência, no caso seria a Vitra. O incremento da resina Flow, estão me perguntando aqui, o incremento da resina Flow também... No máximo 4 milímetros. Seria o mesmo raciocínio de uma Bulk convencional, né? Isso, no máximo 4 milímetros, só que a diferença é que a Flow precisa obrigatoriamente ser coberta por pelo menos 2 milímetros de uma resina de resistência. Entendi. Então a Flow, ela não pode ficar exposta na superfície em áreas de muita carga oclusal. Ela tem que ficar coberta por uma resina de resistência, no caso aí a Vitra, né? Legal. E aí o caso seria de um incremento único, que seria o incremento, a gente pega o incremento de até 5 milímetros e até 4 e sobe de uma vez só. E esse último caso que eu mostrei aqui no cantinho seria a variável da técnica Flow e Bulk. Ou seja, eu ponho 1 a 2 milímetros de uma resina Flow e complemento com a Bulk normal, fazendo que o que a gente tem é o quê? Uma condição de trabalho mais ágil, mas ao mesmo tempo segura. Esse último slide aí, essa última figura, é o que eu mais uso. É o protocolo que eu mais faço hoje. Ou seja, um liner de resina Flow e complemento com a Bulk normal. Isso hoje começou de praticamente a 70% a 80% da minha clínica de posterior. Às vezes eu pergunto, Garofalo, se você gosta tanto assim de resina Bulk, por que você não faz 100% de resina Bulk? Por dois motivos. Primeiro, que eu sou um professor e eu ainda recebo muito material e preciso ainda fazer muitas restaurações com materiais para poder fazer casas casuísticas, para poder acompanhar e para poder conhecer esses produtos. Segundo, porque tem situações onde esteticamente eu preciso de uma resina mais opaca e a Bulk não é essa resina que me dá opacidade. E tem o terceiro motivo que a gente não pode deixar de lado. Tem dias que você está com vontade de fazer uma técnica incremental. Você está com paciência, você acordou bem, você quer fazer uma escultura fantástica, você quer fotografar, você quer... Aí você isola tudo bonitinho e faz um dente maravilhoso com uma técnica incremental que demanda muito mais tempo. Está chegando o CIOX, está chegando o Congresso, né? Não, isso... Não tem jeito porque a gente está a aula o ano inteiro e não tem um evento específico, né? Aí tem uma pergunta, a Flow pode ficar exposta na proximal? Pode, sem problema nenhum. Não tem nenhum problema da Flow ficar exposta na proximal, não, tá? Essa técnica da Flow estar exposta na proximal é uma técnica que tem mais de 20 anos que a literatura já mostra usando o Flow como base de restauração, tá? José Carlos Garofalo, estamos chegando aos 10 minutos finais e eu quero falar sobre um projeto aí que eu vi dizer bastante bem. Só perguntar uma coisa do Ramon aqui, o Ramon está perguntando aqui, tá? a polimerização com o Valo, tá? Ramon, na verdade, assim, hoje a gente tem no mercado fotopolimerizadores de altíssima potência, fotopolimerizadores que são até multi-wave, por exemplo, né? Pô, olha que está entrando aqui o casal dentista fit aqui, fantásticos, né? Então, legal estar aqui com a gente, o Glaucio, que foi meu aluno, né? Então, assim, a polimerização hoje, você vai polimerizar 4 milímetros de profundidade se você não tiver, tá? Se você não tiver, né? Então, Alana e Fabiano, um abração para vocês, tá? Se você não tiver, por exemplo, um fotopolimerizador que te dê segurança de polimerizar 4 milímetros, você vai falhar. Porque o que você precisa? Você tem um fotopolimerizador que tenha não só potência na altura, mas colimação de feixe. Perfeito. Hoje, no mercado brasileiro, tá? O que você vai ter? No mercado brasileiro, você tem Valo, Gran Valo, você tem o Elipar e você tem hoje um fotopolimerizador que a SDI acabou de lançar, chamado Radir. Eu não trabalhei, não li literatura a respeito, mas o fabricante está prometendo que ele tem colimação também. Então, eu estou indo na do fabricante, tá, gente? Mas eu não tenho dados científicos sobre esse fotopolimerizador ainda. O que eu sei é que o Radir antigo, por exemplo, para polimerizar resina bulking no tempo de 20 segundos, não é uma boa opção. Por quê? Porque ele tem uma ponta de plástico. A ponta de plástico faz com que o feixe de luz abra como um guarda-chuva. E você não tem profundidade de fotopolimerização. Ó, estou respondendo a pergunta aqui da Evandra, tá? Então, você não tem, ah, mas então eu jogo fora? Não, você só aumenta o tempo de polimerização. Em vez de 20 segundos, passa para 40. Tá? Mas a gente tem que ter ciência que se eu não tiver colimação de feixe, profundidade de polimerização, eu não vou conseguir polimerizar em 4 milímetros de profundidade. E aí eu estou achando que eu estou fazendo um baita negócio comprando um material de ponta, mas estou fazendo uma polimerização ruim. Bacana. O Peixe também é um polimerizador bom, é um polimerizador que tem uma boa potência de polimerização, mas ele também não é um fotopolimerizador que tem uma colimação muito grande, tá? Então você também tem que pensar nele num tempo maior de polimerização. Uma outra coisa importante, resinas bulking, não se preocupe se o seu fotopolimerizador tem luz violeta, não tem violeta, se é monofase, se ele é poliwave, monowave. Por quê? Porque em 4 milímetros de profundidade, quem manda é a luz azul. São as luzes de comprimento de onda maior. É indiferente a 4 milímetros você tem comprimento de onda violeta ou não. Quem manda lá embaixo, não importa se o seu fotoiniciador seja a campuroquinona, se seja o APS, lá embaixo quem manda é comprimento de onda azul. Então, você pode ter o elipar, você pode ter o valo, você pode ter o blue phase, tá? Você pode ter qualquer fotopolimerizador. Lembrando que, pô, eu não tenho certeza do meu feixe polimado, vai no tempo, aumenta o tempo. Ninguém vai morrer por polimerizar 40 segundos uma superfície de restauração. Ótima dica, perfeito, perfeito. Mas é pré-requisito do entendimento, você vai fazer a técnica incremento único, 4mm de segurança, trabalhar com bom foto. Como os fabricantes chegam a isso? Eles medem a dureza da superfície e vão medindo a dureza desse material, a microdureza. Pegado. Quando ele chega na camada onde ele está dando 80% da dureza da superfície, ele fala, opa, aqui é meu limite. Ou seja, o que o fabricante quer é que a subsuperfície ela apresente no mínimo 80% da dureza da superfície. Para ter isso, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter potência e colimação do meu fotopolimerizador. Só ter potência não adianta, porque a luz dissipa e não chega lá embaixo. Fala um pouquinho desse teu projeto aqui, cara. Cara, esse projeto é um projeto que não é um projeto só meu, ele é um projeto meu, do Leonardo Guzzo, do Gustavo Escudeiro, ele é um projeto que nasceu no meio da pandemia quando a gente percebeu que a odontologia estava realmente escondida nos seus consultórios e tinha uma parcela muito grande de profissionais que não estavam cientes e que precisavam de conhecimento, que precisavam de educação continuada. Então, durante o período de lives que todo mundo se acostumou a fazer diariamente, eu fui um deles, eu fiz, acho que, um período de quatro meses mais de 100 lives, então, foi uma coisa absurda. Então, e muitos outros que aqui estão comigo, aqui também, muita gente fez um monte de lives, a gente continuou fazendo, e que deu origem também a uma série de cursos online que estão aí no mercado, a gente percebeu que tinha muito dentista que estava intocado no consultório e não estava atento para a necessidade de uma educação continuada. E esse dentista percebeu isso. O mercado de dentistas em busca de informação cresceu demais. E a gente tinha, eu tinha o meu centro pequenininho, onde o Léo dava aula, eu tinha meus cursos e tal, e a gente começou a perceber que esse mercado era um mercado que o dentista, por exemplo, ele ia para os cursos, muitas vezes, e o que ele encontrava nos cursos era o que? Ele encontrava, eles falavam, gente, sem querer desmerecer, logicamente, todos os lugares que eu já passei e que me acolheram, mas a gente, infelizmente, tem hoje estruturas dentro das próprias limitações financeiras e econômicas, a gente tem uma odontologia fantástica brasileira, onde as aulas que a gente tem na sala de aulas são aulas de uma odontologia magistral, de uma odontologia top, onde a gente aprende a preparar direito, a moldar direito, a escanear, a usar micromotor elétrico, contra-andro multiplicador, pontas ultrassônicas, fazer uma odontologia das melhores do mundo, mas quando você vai para a clínica para atender, você encontra um consultóriozinho lá que tem um sugador que na segunda sugada ele top, o compressor que para, o refletor que não reflete, ou seja, tem muito lugar que está preocupado com o mármore do chão e o quinespresso para servir, mas não está preocupado com o fundamental que é dar para o clínico uma cadeira, um equipo que fala, cara, faz aqui aquilo que você vai conseguir fazer top na odontologia. Então, esse projeto da época aconteceu para que a gente, a nossa principal ideia é isso, é criar um espaço onde professores e alunos se sintam em condição de ensinar e praticar a odontologia que a gente ensina em sala de aula. Então, criamos consultórios e laboratórios onde a gente consiga ter, cara, o cara quer trabalhar com micromotor elétrico, ele vai ter lá, ele vai trabalhar com uma ponta ultrassônica, ele vai ter lá, ele quer ter um scanner para poder escanear e fazer técnica digital, ele vai ter esse scanner para trabalhar. A gente vai ensinar a moldar, a gente vai ensinar, mas ele vai ter isso na mão para a gente poder dar uma educação para esse aluno de especialização. Não adianta eu falar para você, cara, olha, vou te dar o melhor material do mundo, eu quero te ensinar a odontologia do mundo, mas você vai ter que, durante dois anos na minha especialização, trabalhar num equipozinho aqui que não te oferece isso. cara, como é que o pessoal conhece, como é que o pessoal conhece aí tem Instagram, além do teu Instagram? tem Instagram, é só vocês procurarem, Eco Academy, Eco Academy, tá aí, Eco Academy Underline, tá aí o Instagram, mas pode procurar no meu perfil mesmo, Garofalo José Carlos, Underline José Carlos, e a gente tá aqui, a gente tá hoje com os cursos de dentística, a gente já tá com as turmas, agora a gente vai ter no final do mês um curso de resinas anteriores, a gente tem os meus cursos de dentística, especialização que já tem andamento, tem o curso de residência clínica que também tem andamento, que é um curso anual, com módulos mensais, o Leonardo tá com os cursos de reabilitação, de reabilitação protética, de prótese sobre implante, então a gente tá aqui e aguardando, logicamente, também os amigos aqui, os outros professores pra poder, a FGM já criou, já trouxe aqui turmas pra gente fazer, o Gustavo já deu aula pra uma turma de acadêmicos aqui com resina composta, agora vem o Carlos Franci no próximo dia 16 falar sobre laminados aqui na nossa escola, a Eco Academy fica aqui no bairro do Itaim, perto do Shopping Morumbi aqui em São Paulo, tá? Vamos abrir pro pessoal do Implantos também aí, tá? Não, tá aberto, tá aberto, a gente tem uma parceria muito legal aqui, já tem com o pessoal da Pleno, mas a gente tá aguardando também outros parceiros pra trabalhar com a gente, isso aqui, por favor gente, entrem lá no site, visitem, vamos entrar com o Arx, vamos entrar com o Arx aí, é isso aí, aham, Garofalo, brigadaço, cara, você é um cara que assim, é, eu brinco, né, tem algumas pessoas que são, falam de uma rapidez, de uma inteligência e você é esse cara, olha o chefe aí, opa, opa, aí, o chefe tá aí, o 01 tá aí, e o mais interessante, o Garofalo, que você é uma pessoa que fala rápido e pensa rápido, então, cara, você é um cara realmente diferenciado, acompanhar teu raciocínio aí, tem que ser um cara, quem tá aqui na plateia, tem que ser um cara muito dinâmico, você é um cara diferenciado, cara. Já falou, já que a doutora, a doutora Beatriz, a Bianca tá aí, a Bianca tá aí, Bianca, a gente tem, a Bianca tem um projeto aqui, junto com a, na época, que é um projeto de cursos, né, pra, junto com dentais, a gente já começou esse projeto com dois cursos de resina, então, a Bianca, o Fred, todo o pessoal do FGM, né, eles já, já, estão participando disso aqui com a gente, pra que a gente possa, logicamente, abrir esse espaço, né, pras empresas, abrir esse espaço, esse espaço pros nossos parceiros, e que os dentistas também possam vir aqui conhecer os materiais, as técnicas, a escola, e a gente poder trabalhar, colocar todo mundo trabalhando num nível, né, então, isso é um projeto que eu queria agradecer agora publicamente aqui a Bianca, pela possibilidade de a gente trabalhar em conjunto aqui, e de estar aqui com a gente mais uma vez, confiando no trabalho que eu, o Leonardo e o Gustavo fazemos aqui na ECO, e, com certeza, a gente espera que isso dê resultados fantásticos, né, a partir, a gente tá só com três meses de vida, mas a gente espera que realmente estejam muitos anos podendo ajudar o dentista brasileiro. Parabéns, cara, parabéns aí pelo projeto, dá parabéns aos seus sócios aí também, e vamos, vamos mudar a odontologia aí com o ensino baseado sempre em ciência. Galera, muito obrigado aí, cara, você é uma grande referência, obrigado, uma honra, não poderia deixar de tê-lo aqui no projeto, muito obrigado pelo aceite, e conte sempre comigo, quando você vier pelo Rio, quiser passear aqui, me liga, te busque no aeroporto, a gente passa aí, e ó, a dona Bianca tá falando e aprovando, linda escola a alto nível. Parabéns, o sucesso aí. Eu gostei de agradecer, você sabe que eu fui, na comemoração lá da festa da FGM, eu trouxe a Bianca e o Fred aqui, ainda tudo em obra, ainda tudo aqui, na base do pijolo, do tapume aqui, e ele já de pronto, já acreditaram nesse projeto, eu só tenho a agradecer realmente a força, não só aqui na Eco, mas na minha carreira de muitos anos, que a família FGM tem dado pra gente, que a gente tem feito um trabalho muito legal, ao longo de muitos anos, e isso pra mim é muito prazeroso. é muito prazeroso a gente poder dividir boas experiências, e a gente poder ter pessoas que acreditam no nosso trabalho ao nosso lado. Fico muito feliz, te agradeço as palavras dessa, pra mim é sempre muito legal poder compartilhar a odontologia que eu faço, sabe? Eu acho que uma coisa mais do que a gente ir atrás de likes, ou de compartilhamentos, ou de uma série de coisas, eu acho que o importante hoje, aquilo que a gente falou logo no comecinho, o importante é a gente tentar mostrar uma odontologia que seja real e aplicável. Uma odontologia que todo mundo possa fazer no seu consultório, que amanhã de manhã vai aparecer alguém e falar assim, pô, eu ouvi aqui ontem à noite no Garofalo, eu posso aplicar no meu consultório. E essa é a essência do Bessa Convida, trazendo convidados que a gente possa no dia seguinte colocar em prática. Muito sucesso pra você, parabéns pela iniciativa, parabéns pela FGM por estar junto com você nisso, tô à disposição. Gente, ó, beijo grande pra vocês, obrigado pela paciência de estar comigo aqui até agora. Obrigado, Garofalo. Tchau, tchau. Pessoal, o Garofalo vai desconectar e eu vou dar um recado final. Obrigado, Garofalo. Até mais, tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Pessoal, live sensacional. Tenho certeza que vocês curtiram bastante aí. E eu quero dar alguns recadinhos aí pra gente terminar. Primeiro, pra gente terminar aqui em primeira mão, já vou trazer aqui pra vocês, não esquecerem. Segundo Fórum de Implantanotia da FGM, dia 22 de julho. Quer participar? Quer saber a grade de professores? Não deixe de clicar no link da bio da FGM Implantes. Tá tudo lá. Dia 22 de julho, grade tá perfeita lá, pra você acompanhar e ter um crescimento profissional aqui. Vou deixar a live gravada assim. Muita gente me pergunta sobre as lives do Bessa com Vida. Estão todas disponíveis pra vocês, clicando no IGTV daqui da FGM Odonto. Perdeu alguma live? Clica no IGTV da FGM Odonto e tenho certeza que pode contribuir pra seu dia a dia clínico no dia seguinte aí. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem voltaremos com José Rosa, falando sobre a técnica RDI. Obrigado a todos que estão toda terça-feira conosco aqui no Projeto Bessa com Vida. Obrigado aí toda a equipe da FGM, diretoria, equipe de marketing. Obrigado a todos. Nos vemos semana que vem, às 20 horas, com José Rosa, falando sobre técnica RDI. Pessoal, boa noite, sucesso a todos e nos vemos semana que vem. Acompanhem todos os projetos da FGM. Eu tenho certeza que com o ensino continuado promovido pela empresa, a sua prática clínica pode melhorar bastante. Um abraço a todos. Boa semana. Valeu, pessoal. Tudo de bom.